O que é que eu tô droppando muito bem? Aham Ah, o piroto tá frio, WTF Tá frio? Ah, tem um trio no... Retail Aham Acho que é 2, não? Não sei Aham Tem já na montanha ou nada? Não Não Não, não, não Ok, nice Eh, tem, 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 tem um trio chegando, tem um trio chegando Ok, onde, onde? Ah, se tomei Na montanha, eu só tenho um sniper Eu também Ok O que é que tá muito pronto? Pega, se eu Boa Mata a esse WASH merda Tá sozinha ele? Sim Matei, matei Escanar ele Escanar ele Estão levando do seu lado? Ou vou chegar a esse também? Tá aqui, tá aqui na frente Eu vou jogar uma montanha 33 Ele é muito ruim, né? Sim Sim Eu vou jogar o cara da montanha Esperei 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 Pode ganar você também? Sim, escanar de novo, escanar de novo Ok, ok Estou jogar de outro cara Não, não 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 O que? Ah, é bem Ele tá aqui embaixo Oh! 200 Foi 200? Aham Nossa Eu vou jogar o granadero, vou tentar dar dano Sim, ok, ok Eu vou ir com você, Kingy Ok Ele tá fightando, ele tá fightando Ele tá fightando, não, não, não Tem um sniper Tem um sniper Um sniper Um sniper Espame, espame, espame Eu já sei um Ok, espame, vai, vai, vai Espame, nós Um sniper Minha box Matei Chilo Tem outro tiro na cima Sim, sim, sim Você pegou high? Ok, estou indo com você Peguei, peguei 30, não Jules Estou aí, Jules Boa Ah, outro Matei, matou Jules Temos cara embaixo Ok, dois cara comigo Ok, estou indo Ok, pula Ok, pula Ok, pula Estarei Matei Otro cara na cima Comigo 140 Me llevo vida Matei A gente vai ter Jules No Vos pegou high, espera Me deixou pegou high Estou pegando What? Tem cara tentando pegou high Ainda não Agora sim Agora sim Ok, um cara tentando pegou high Estarei um cara Ok, ok, ok Ok, ok O cara está descendendo Espera, eu estou choindo Estarei um Moje de vida Ok Espera, sou um Todos dois aí Estarei Estarei Estarei? Matei um, Matei um Finalize Chil! Faitem tranquilo Ok Toch chil Ok Agostigi Rino Rino como sei Agostigi Toco esta dele, ele descendo Estou vigilando, estou vigilando Espera, Gela, Gela tranquilo 150, 150 a 1 Estou com você, Gela tranquilo Matei um, Matei um Vamos pegar outro Vai treinta na vida Ok, vamos, vamos Gela, Gela Gela, Gela Gela, Gela Gela Ok, ok Está aqui Rishi, está pegando Matei Ok Tem cara ali Rishi Tem cara ali Aqui, aqui, aqui Agora aqui Ele não viu ainda Vou roxar ele Marca ele, vou dar 200 a esse cara Caras comigo Caras comigo O mesmo trio Ok Vou matar ele Estou finalizando Estou finalizando Finalizando Nice Peguei sem o outro Peguei sem o outro Estou atacando Stink Cinco, dez, quinze O cara vai desistar aqui Rishi Estou atacando Estou atacando Como você é Rishi? Você é um, está tudo tranquilo ali? Sim, sim Chega outro trio chegando Não sei Como você está aqui? Estou ali? Um gemido! Ai, matei WTF? Você está aí Você está aqui Ele não é como você, Zinho Onde está ele? Me marca? Ok, vem aqui Pega Rishi Ele tem que sair da água Ele tem que sair Não posso ir para ali Tem um cara pegando montaña Ok, ok Chil, chil Estou voltando Mas... Você... Soy um O cara está de costa para você Ah, o cara está fugindo Está fugindo Está ali Mas... O cara já viu Não, ele não viu ele Peguei a 36 Deixe uma vida a essa cara Ok, está armando O cara está na vida Está na vida Esse cara aqui Um Mesh está na vida Você usa o Pache também, Zinho Ok Usei Vem, Zinho Aqui embaixo Está aqui um 36, 36 É outro trio É outro trio, é outro trio Espera, espera, Rostich Espera, Rostich Vamos, eu acho um Zinho Zinho Ok, estou indo com vocês Peguei parede 150 Tem três... Três caras comigo Se senta na vida Se senta na vida Se senta na vida Embaixo 36 na vida Matei Boa Comigo outro Matei outro Está vindo? Matei outro Não estou compreendendo nada mais Não estou compreendendo nada mais Mira Bueno... Ah, sim Tive outro trio ali Un trio full Ali Sim Eu acho que esse cara está na merda Vem, Rostich Sim, sim Vem por aí Vem por aí Ah, mano Que c****** Ah, eu vou rouxar eles aí Sim, sim, eu vou rouxar Pup! Ah, sim Por que é só o Penoel? O trio dele é aquele cara na montanha, Kingy Ok Vou rouxar eles ainda Ah, esse cara Sim, sim, rouxar São dois apenas esses caras Não são três, são três Cuidado aqui Ok, ok, ok Estou descendo, estou descendo Estou descendo, estou descendo Ah, gente Tenho 13 kills Sim, quero jogar por aí Tipo... Precisamos matar esse trio Para fazer... Deixem na vida, deixem na vida Vou rouxar ele agora Ok, sim, sim, sim Estou tentando pegar a parede Espame, espame, espame Espame, espame Espame, espame Espame, espame Deixem na vida Peguei Matei um Não, um de vida, matei um Matei outro Comigo outro? Estou indo, sim 35ais, matei Ok Olha, gente Agora jogamos Shilling Para fazer que eu não venha de game Ok Eu tenho Peguei parede Peguei 51 Peguei parede Peguei 40 Marquei Pode, cana, cana, cana Sim, sim Vem aqui mais 36, nice Vou rouxar outro cara O cara já pode, não vou ver Ok Ah, ok Ah, chill Chil, não vai... Tem mal sobrando Tengo cara rotacionando nas costas Estou indo na vida Mas estou descendo na montanha King, quero pegar Ai Deixa eu ver Espera, espera Deixa eu ver Estou vendo cá Vou pegar Espera, espera O cara tem rocket Vou chapar Digo, vou pegar 3, 2, 1 Pega, pega, pega Mandei o cara para a safe Mandei o cara para a safe Boa, boa, boa Estou com você King Ok Mandei muito longe Mas o cara tem rocket Descendo um pouco Descendo, descendo Tem que usar pula-pula Vem, vem, vem Ok, usa, usa, usa Estou com você King Estou com você King Passou high Passou high Chil Tengo cara no safe Quedou cara do glato Não sei, estou aí um Boa Estou descendo para pegar o Kader Lembra que já tem... 20 Si, é, já temos 20 Uh-ja Tem um trio completo aqui Posa pula-pula esse cara Estou aí, deixou na vida Estou aí, vou pegar o Kader Não, 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 não pegou Não pegou Tengo cara na zona Tem um cara na zona Estou ali Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí Estou aqui pra isso Atéi Boa Estou aí Estou aí Estou aí eu Ai, cai Cuidado, tem que subir, irmãos Ah, vou descer, ok? O cara tem golpe Tem bolinha, tipo, tem rockets Ah, um dividão Vem, vem, vem aqui Sim, sim, o cara tá aí É palma, você tem a palma, tem um Nice Vai dropar um trio, com certeza Si Ah, não, todo mundo indo na montanha Dos trios indo na montanha Normal, velho Ok Mano, esses caras vão estar muito na merda Ok, WTF? Tem caras que... Aqui, no principal O que? Eu tenho arma Ah, o cara tá ali, o cara tocou mano O cara pegou high Acho bom morrer, velho Eu tenho um ataque Peguei mais Vou ir para o botch Matei, matei um cara Veio aqui, não tem arma Eu tenho mais O cara tá aqui, Roshichi, cuidado Ok, ok Ele tá dentro Matei! Finaliza, o outro cara tá chegando O outro cara tá chegando, Roshichi Tá em cima, é em cima Nice Peguei 12 Kini Peguei muito shield, vem Kini Ele não sabe que eu estou morto, ok? Acho que tem como me reviver Pega mais Matei, o miau Nice O cara tá do outro lado Tá pegando o cartão Não, não, não Ah, não vai? Ok Aqui, aqui, mais frente Eu vi, eu vi 30, peguei 30 Ok, não te mate Ele vai usar banheiro Não, não, não Ele não usou Si, ele tá aqui embaixo Ajá Matei, matei, matei Pensei, eu peguei Pensei, eu peguei Seis um pega Kiki, pega Acho que aqui não vai ter 3D Ok Ele deu um tiro, acho Acho que ele tá no ponte Não, olha esse malo de... Ele tá na bush, tá na bush Ok, ok, vou usar granadera, vou pegar 200, tá? Ok, ele tá na bush, ok 3, 2, 1... 130 Mano, tem bem Matei um, eu sou granadera Ok, 80 e outro, esperei outro Amasado, amasado Matei outro, matei outro, um... Espera um Me to gelando, tá sozinho, tá? Olha só, pula, pula Olha, já não posso ver Vou usar ele 34 na vida Matei Matei What the fuck, mano? Tinha dois caras, não sabia a quem ia chegar Ah! Posso ir pra mim Vou continuar indo pela esquerda então Posso pula pula? Vou usar... What? 200, 200, 200, 200, 200 Matei um Ok Estou indo, Kingi, estou indo Estou indo, outro cara Espera, 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 espera Vou finalizar, sigo Finalicé Ok Estou indo com você Ok, tem um aqui Deixá O cara está pegando... espera, está sozinho Ok Você finalizou, Kingi? Ajá, finalicé Tenta pegar outra, já Tive outro trio a girando Ok Ele está no raio O cara está tentando pular minha box Peguei 100 Boa Amasado, amigo Kingi Ok, 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 ok Ok, 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 ok Me estou gelando Ok Vou tentar pegar outra... Ou... Cortado Ok, vamos, vamos, vamos Espera O cara está ali No, não estou aí Me corta, sigo Sai daí Sai, 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 sai Sai, sai, sai Vou quebrar tudo para pegar o cortado, seguindo Espera Vou pegar, vou pegar Peguei, peguei Quebrei tudo Sai, 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 sai Podemos ir para farm Kingi Ajá Ok, jumpar para farm Jump, 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 jump Quebre o jump, ok? Quando caís Ok Também não vai para dar, ele tem Ah, chile Ah, não vai quebrar o jump Kingi O cara usou? Não, não, não Eu quebrei Mano O Felipe deixou 16 de vida Não há... Ele... Ele foi para a agência Ele não está rushando aqui Tá Eu vi sua vida Mano Ele e dois Muito e dois 200 a 0 200 a 0 200 a 0 200 a 0 Vem, Routish Vou usar a granadera Mira, aqui tem lucha ainda Dos caras Vem, vem, vem Vá, vá Tem mini Kingi Ajá Ah, mano 16 de vida 16 de vida O que é isso? O cara está tentando heal aqui 113 Estou indo Minha box Minha box Vos aí, vós aí 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 Vós aí Vos aí Vamos pegar aí Aham Mas ainda não é baixo Vem, 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 vem Deixei um gimeri O cara aqui Pega, pega... Pega, pega... Vem, vamos ver Chilé, nem podemos quebrar Os cara deles tentou quebrar Tem que tirar ele Tem que tirar ele Aham, aham O cara quebrou tudo mais Eu estou com você, estou com você. Não! O que? Mano, atira, atira neles! Tem que atirar neles! Eu não com você. Eu estou com você. Muito vida! Tem que terminar a vida! Deixe, deixe o high! Deixe o high! Eu vou mandar esse que eu não passei! Ok, ok. Eu tenho o high, eu tenho o high. Vai, vai, vai. Mas ele vai tentar quebrar tudo. Estou com você, King. Estou com você. Matou, matou! Vou pegar o meds! Vou pegar o meds! Peguei o meds! 54 white, tenho uma bruma! Ok, peguei o 48! Vou subir, vou subir, vou subir! Estou com você, vida! Estou subindo! Sobe, sobe! Este é o splash! Univider, gente! É o último, cara! Estava ficando... Estava odiando você! Não sei! Tem um trio dropando, ele vai dropar muito bom! Ok! Vem na bike! Estou dropando muito mal! WTF? Ele vai dropar muito bom! Vai para ali, senhor! Ah, sim, tem! Ah, vou dropar no lado do posto! Sim, vamos! Peguei uma voce verde! Ah, olha! Não caiu ninguém na montanha! O Cat está aqui! Ok, ok, ok! O cara vai dentro da roxa, senhor! Devo que matar o Cat logo! Vem aqui! Aham! Espera! Me estou girando! Ok, chile, chile, chile! Está aqui, revivendo! Ok! Oh, ninja! Bruno, Bruno, Bruno! Não é meu! Não é meu! É, peguei uma copa! Ok, matei um! Finalizei! Isso é muito bom! WTF? Vira, filho da puta! WTF? Mano, eu peguei uma copa aí! Tchau! Miau! Sim, toma! Obrigado, checo! Estou longe! Estou indo! Que está fazendo aí? O cara aqui me gosta, Kingy! Ok, ok, ok! Me está roxendo, Kingy! Ok, ok! Vou tirar um ped, então! Vou tirar um ped! Ok? Ok, ok! Tira o ped! Espera, rostiche! Tem que haverá um? Outro cara! Xampou! Xampou, xampou! Estou indo! Quase matei! Peguei 26! Espera, espera, espera! Está sozinho! Estou aí! Matei um, matei um! Nice! 60 comigo! Na costa, na costa, na costa! Na costa, sei um! Não tomou shield! 45! 25! Quebra, quebra, quebra! Matei! Boa! Conmigo! Estou indo, não sei! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Estou com o window, boludo! Desbloqueala! Boa! 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 Eu tenho 6 granaderas! Peguei 38! Estou fugindo, tá? Ok! Ok! Estou indo como sei de novo! Uau! Tem meu sniper? Não! Estou aí! Estou aí! Estou aí! Estou aí! O cara chapou! 37 na vida! 22 na vida! Tem outro cara ali! O cara chapou de novo! 25 o watch! 25 o watch de novo! Mano! Vou puxar ele! Cuidado! Vamos puxar! Vamos puxar! Eu vou puxar! Espera! Vestou aí! Não tem vida! Não tem vida! Pois não te mata! Matei um! Matei um! Tem outro aqui! Ok! Tem outro trio! Na French! Si! Estou chegando! Vou puxar ele! Matei um! What? Não matei! Ele está com de vida! Ele matei! Não sei um! Não, não! É a mesma cara! Como é? Está indo! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Gela! Ok, tá indo Chil, aqui tá freio, não tem caras Bem, tem que ir agora pra safe Sim, dá, dá-me mini Kingy Ok, pega Bala de 12, bala de 12 Pega É, acho que vou pegar seu height, vou pegar seu height, tá? Pra ele não dar tos Ok, ok, sim, pega, pega Chil, chil, pega Pega, caí no baita Chil, tô, tô em safe, tô em safe Tá em mil Tá cara, vamos aqui na porta Me tá gelando I'm sorry Si Não tem mais rocker, né? No Ok, chul Mira, mira Não tem muita bola, tá? Ok, tá, rocker, 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 rocker Descende, descende um pouco, cara, o outro high tá... Chilando o fogo que todo eu cheio Mira onde eu estou, mira onde eu estou Tem bala de 12, quatro, só tenho uns 60 Tem, só, só tenho dois, só tenho dois, depois não posso pegar a height, tá? Ok, jogamos a midi então, jogamos a midi Não, mano... Tá chegando aqui Onde você está, senhor? Chil Como você? Ok Vamos, 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 vamos Quanto tá free? Vem, vem, vem Sobeu no leia Ok Ok Tem cara na costa É... Tá como você? Mano, vou... vou fazer com a escalera Ok, ok, ok Eu só tenho full metal Eu tenho madeira apenas, tenho madeira apenas Eu só tenho full metal, espera Espera, espera, senhor, vem Eu tenho pulha, pulha Quer pulha na box dos caras? Sim, podemos, podemos E você tem arma para chida? Quebra aqui, King Tá indo como você? Quebra aí? Espera, espera, vai para trás Então você tem aqui Tenho, tenho, toma, toma Ok, vou tentar pegar a height, tá? Sim Vamos ver aqui Tem... não tem muito mais Vou tentar pegar a height, 3, 2 e 1 Ok Não, está impossível pegar a height Ok Conseguem juntar comigo? Ah... Sim Eu sou um, tenho 0 metros Ah, eu não consigo juntar aqui Eu também Vou aqui no... Ah... Ah... Meu Deus, eu, eu, eu Não vou... 34! Ah, shiz, jogou muito Ele está dançando, não chegou a mim, velho! Bora Bora, bora Eu estou trocando bem Eu estou menos Eu estou muito bem, eu estou muito bem Ok, eu tenho um trio Tente pegar a M4, se eu vou pegar uma pistola Ok O meu Deus está aqui, abaixo Ok Oh cara, aqui embaixo! Oh cara, chegou a 50-50 Matei ele Matei ele Mata o boche Mata o boche De aqui, vem Vem Matei o meu Deus? Metei o meu Deus, eu tenho shieldado Vou pegar o... Carriage Carriage Aqui, aqui Aqui, aqui, Kingy Ai... Não tope Eu sou venido, o gajo Daí Daí Daí, daí, daí Espera, Rostich Está sozinho, Rostich 30 na vida Com ele 30 na vida Matei Cana, cana Se vai pegar, é, Kingy Espera Me toque land Agora eu tenho cara, tá? Espera, espera, espera Espera, Rostich Eu tenho mais cara Nice Peguei 106 Do outro Ok Chill, chill, chill Yo que chill, yo que chill Espera Rostich 2, 3, sali Yo que chill Tenho abaixo, tenho abaixo Ok Matei um, matei um Matei, nice Matei outro Comigo, comigo Popular Pode finalizar, finaliza todo mundo Chill, 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 chill Espera, senhor Quebra, vos pegajai Vos tentas que ele a goste Sai, sai Kingy, to na vida Ok, sai, sai Sai da boca Sai da boca Comigo Na vida, Kingy Boa Boa Eu tiro de via Kingy Ok Quer guivar, quer guivar Eh, sei lá Vou deixar Oh, não tenho mazos aí Você não tem vida Ai, tem que ser Vou dar a granada, Kingy Ah, tenho 0 Coloca o teu baixo Coloca o teu baixo Ok Não tenho, não tenho nada Esse cara é muito ruim É mais, não tenho mazos Ah, não tenho vida Vai dar, se imaginar Ah Tenias Chill, Kingy Não vem Não vem para mim Ah, não pode ser fechado Onde te levaste daño, rosto? Eh, acoso Não, não o usas, não o usas Ok Olha aqui Você pode dar a falta Você tem minis, Kingy Não... Ah... Por isso teria que chegar na hora Mas, você tem minis? Sim Ok Não posso dropar no principal Tem muita gente dropando Ah, eu tenho que dropar no caça Dropei muito mal Bora por aqui Vou dropar no caça Dropei no caça Não, peguei aqui Peguei o meu 4 Deixei um chuvido ao cara Matei um cara Matei um cara Matei um Nice É mais dois trios eu acho Aqui ó Um de vida matei outro Nice Boa Peguei uma 12 agora Mano, vou matar todo mundo Já foi Não passa nada, tipo Espera, espera senhor Chill pelo tudo Peguei 12 Tengo cara aqui O cara pegou o miau O cara pegou o miau Ok Tem um cara Espera, o artista Espera, o artista Esse é o cara do... Mano, porque é o salváneo amigo? O cara é comigo? É. Ok, tem outro cara eu, esse cara é o bolinho Eu sei um Acho que tem que deixar bolinho Ah, vou deixar O cara vai roxar Posso salvar neiro? Sim, sim, sim Ah, o cara me ta roxando Matei Boa Lindo como se sente Onde ta eles? Ele ta... Espera sim, vou pegar o copo Ok, eles estão tudo na vida, King Deixei tudo na merda Vem, 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 vem Vem o cara ta tentando roxar Vale, vale a entrar Ok Ok, parece que são mini É só 3, né? Não, não, são 2, eu matei os 3 Ele ta ali, ta ali, não, eu vou Ele ta no outro lado Estou aí? Espera, tem o cara na costa, deixei na vida Matei Outro trio, outro trio, matei outro Ok, vocês querem roxar? Não, tem a chance ali Ok, vem para cá então, vem para cá Tem... um trio ali Tem... um trio ali Vem, acho que dá para soldar o cara O cara está subindo aqui O cara está roxando, sei um O cara está roxando, sei um Pula, pula, pula O cara branco, tá com um de vida Um cara branco Eu peguei 170 Depois 90 Eu posso pular na box, se você quiser Eu também, eu também 3, 2, 1, pulei 100 É 3 Vamos ver se não vai ter skill Oh, sei um Oh, sei um Tira um roxar daqui Tira um roxar daqui Onde? Para eles descenderem Aqui, aqui, nessa base Ok, vou atirar, chill Pronto, não viuda, não viuda 35? Mas só tem que palmar, palmar Ele vai descender, palmar, palmar 35 deixei na vida! Mas chill, não posso descender Vai, chill Tá fightando É, era obvio Vem, vou dropar 4 para você Doze Dois Vou dropar 2 para você Ok, apenas 2 Boa Mira King, vai ter personas querendo pegar aí na montanha Aham Nossa, a última, a última de vida esse cara Nice 30 semanas, tá com um de vida O cara do cara tentando rotacionar Vai, vai, pode champar Vem Vem rostichos Espera Me voilas, sou eu Não, não, foi bom Não foi bom Foi bom Foi bom Cuidado Jump, jump, jump Ok Comigo Deixa ele aqui Deixa ele aqui Mano ele pra fazer 23 na vida o cara do carro Não, não Chill Vamos chegar, não posso Deixa ele Deixa ele Rishichi Me pega no colo e chira um pedi Rishichi Vota um pedi e me pega no colo Ah, não, não, não. MATEI! What? MATEI ALI, MATEI ALI! Vai com Kinky, vai com Kinky. Que não é isso aí o cara? Que merda. O cara está tentando pegar high aqui. Está aí com o Kinky. Vamos, vamos. O cara não fica. Ele está feliz. Não, tá, matei. Boa. Continua a zona. Mano, é montanha, muitos caras vão morrer. Mira, mira a zona. Vai para a ZF, Rostich. Vai para a ZF. Você vai. Mira, mira a Mark. Cara chão. Vai para a ZF, Rostich. Vai para a ZF, Rostich. Está chegando, mas... Não precisa chegando. Vamos ali. O cara está aí embaixo. A Kinky. Não, 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 não. Está aí, está aí, está aí. É a montanha. Riga 35. Matei um. Kinky. Cuidado, tem caras. Cuidado, tem caras. Eita. Espera, espera, espera. É o último trio, espera. Vou quebrar tudo. Quebrei tudo. Quebrei tudo, mas... Rai em meio. Rai em meio. Estou mandando o cara para a ZF. Mira a Box. Matei um. Unha vida, unha vida. Usa o pula, pula. Matei um. Boa. Muerto, Kinky, na zona. Mandei um cara para a ZF. Tirou para a zona. Si, si, boa, boa. Ok, ok, ok. Unha vida, Kinky. Unha vida a esse cara. Páter na vida, matei. Boa, boa. O outro está no gas, está no gas. Vai para a ZF. Vai para a ZF. Vai para a ZF. Vai para a ZF. Tem muita gente, muita gente. Estou droppando muito ruim. Ok, Lazy, não tem ninguém. Vamos, vamos Lazy, vamos Lazy, vamos Lazy. Ok, ok. Oh, um trio voltou, um trio voltou. Este é outro trio. Estou droppando aqui, vou droppando essas famas. Peguei famas. O cara jogou segundo. Peguei você. Ok, nice. Matei. Finaliza, sai. Finalizei. Tengo minis, tenho famas. Nice, pô. Vamos. Está na minha frente, está na frente. Onchmark. Ei, ali. Ei, ali, ali. Ele tem shieldado, ele está tomando shieldado agora. Vamos, vamos. 81 na vida. Cuidado, King. Não tenho dois, só tenho dois famas. Peguei a King e sim, shieldado. Ok. Peguei. Cuidado. Comigo outro. Nice. Comigo um. Matei um. Eu sou eu. Che, cara do cache. Estou pegando o cai. O cara do bolinho. Me boxe aqui. Está passando, eu passando. Um, chupida. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. No, 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 no. Chille, chille. Comigo! Está aqui, está aqui. Teo outro cara. Teo cara do Lazy. Oh, mano. Como esse cara? Peguei 71. Nerdo, mano. Chille, deixe ele spillar aqui. É, mas ele não vai cair Não, o que? Tem como você pegar o card e correr, King? Ajá O que? O que? Como é que vai ter logo? Tem 50 segundos Acho que tem Tá em baixo? Tem como ir no control Ai meu deus Acho que tem como reviver ai mesmo Ah não, vou chapa, vou chapa Vai chapa Vai chapa Ó Scarpa matou e morreu É Poucos caras vivos Vem cara Vem cara Bueno era essa Tá lutado? Não Pega dois e sei um, pega dois e sei um Não tá lutado, lutado comerso Eita Ou dois ou três sei lá Ok, quebra King Vai 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 Tres, dois, um São três 140 não Matei um Frega 100 A outra Vou quebrar tudo de novo Frega 100 a outra Espera espera Matei um Batei um Tem hokers Mano, bote do para demis na parte 100 balas Ok, eu vou dropa aqui Ok, eu tenho 500 Eu preciso de 12, eu tenho 17 apenas Pega sim Eu vou dropa aqui Ah, dropa você do M4 Ok, então Obrigado chicas Ah ok, de metal né? Si Ou ticholo Pedra Wtf que é merda falo? Los caras daquela parte aqui Chil Aqui quem ele vem? Pendo, pendo, pendo Daí 60 Matei, matei, matei Chil, a cana, cana Ah não, me é show Wtf Não Espera, vou usar um Picante Esta esta em safe? Ok, entendo como esta em safe Ai, tomei um Dois Tomei Hs Mas estou chilo, estou chilo Parece um Não, eu não quero Vai pegar a raina Assim? Agora? Não, não, tio Vamos apenas ficar Para matar caras Wanda Ok Cuidado com aqui Vamos precisar Ah, tem muita cara Chamba 31 Eita Matei um Tomei Pelo tudo Ei mano, eu acertei todo Chilo Tem um nebel ali, tem um nebel ali Cuidado Eu tenho griper King tem shockwave Caras Wanda Figuei 54 Deixei uma vida um cara Matei um Boa Chilo, não estou deixando ninguém pegar o cai Peraí Peraí É como você Ok Vou descendo um pouco Ben Rootiche Eu vou fazer o baixo Ou sim, não faço É o cara comigo Dois caras comigo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Temos que garantir apenas Aham Ben Rootiche What? Puxando a raina frente Fica um layer em cima Ah, sim Sim, vou pegar Tendo a matar a change 35 ali Pama, pama, mata nasce 36 white, 36 white Matei, matei, matei Outro, outro cara Nice O cara está lutando Mandei essa cara para a safe O cara que estava O cara que estava Mandei essa cara para a safe O cara do fog Pama, 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 pama 2 Estão cargando ou roguer Ok, pama ele É safe de montana É montana Está subindo aqui Está subindo aqui Ok, ok Vai para a hard work 77 Não tem muito matz Estava apamando Tem 10 vivo Peguei 54 Não peguei vida Mandei essa cara para a safe Estão pegando na box Aham, pama Tem 40 mais Eu tenho muito aqui, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Espera, vamos pegar uma cura? Não, não, quase trole É 3x3 esse cara é doberho Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tive 30 de vida Vamos pegar, pegar, pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos Vamos Espera, sei um Espera, sei um 2x24 White 2x24 White Matei Uau Vamos ganhar hoje, chicos Esse cara era o top 2 Agora, gente, para mim, acho que não podemos dropar de novo por cash Ah tá, vamos dropar É tipo, os caras vão tentar fazer 20 que eles punham todos Então vai dropar muito, gente E tipo, tem um trio dropando E tipo, vamos pegar placement free, praticamente Pode dropar no principal, tá? Vai dropar aqui Vai dropar aqui Vai dropar aqui Ok Dos caras caeram nas casas E um vai caer aqui Ok Podemos, podemos caer Vamos echar ele, ele caiu sozinho no principal Deixa eu ver Ele está aqui embaixo Vai Espera, sei um Si, ele está aqui embaixo Estou rushando a ele Estou indo como se Vai, 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 vai Matei 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 Não, não, não Não tem mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho, eu tenho 50 Mas ele vai pegar É dois? Ele pegou, ele pegou Cuidado Não, não pegou Espera, espera, espera Espera, 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 espera Sai, 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 sai Mano, mira E vamos, aceitão Matei Ei, não, 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 não Eita, não corre Estou matando boa, che Estou matando boa Matei Boa, King Nice Era o carro do... Do granadero Boa, boa Aqui, macho comigo Estou indo, espera, espera Espera, espera, espera Estou indo, estou indo Estamos na vantagem, che 3 e 2, chill Peguei um pé Os dois estão rushando Estou indo com você Não, não, não Um tirou um pé E apenas um agora Ok Ele está aqui, quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Estou formando Amassado Sem Nice, estou contando ele Escarra, escarra, escarra Vem, Ortiz Chill, mira O tiro dele está chegando de... Ajá Boa ou granadera Peguei o Kai Vai O cara está tentando pegar o Kai Peguei o 3, 33 de novo Nice O tiro está chegando Estou chegando Peguei 100 Não, 70 Vou pular a sua box Pulei, 100 1 G vida 1 G vida Nice, finaliza Espera Nice Estou indo, seguindo Estou chegando, está chegando Estou chegando Peguei 30 Nice Chill, chill, chill Chill, chill Ele vai estar ali Fica aqui Não sei, ele tem 0 Não costa, não costa Peguei 50 Espera um tixo Uche vida, não cheve vida Ah mano Nice Son... Não, não... Vamos ao lado do posto Sim, sim Vamos Acho que... Ah não é impossível Queria dropar ali mas é impossível Vou dropar na casa Eu só me ir dropando na casa Ok Não é, tem uma tática Em cima do posto Peguei esse Meshach Tem um cara aqui, vamos a usar esse cara Tá, tá bom Ok, tá aqui, mano Vamos, vamos, vamos O Ketch tá comigo Espera, espera, o Ketch, tá sozinho O cara pegou o Ketch, o cara pegou Maté o Ketch, finalizou Finalizou, vai conseguindo Eles estão todos aqui Ok, cheiro, seguindo Maté 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 O que? Espera, onde está o meu, aqui está o meu Estou matando o meu Tengo cara aqui comigo O meu, está aqui Eu peguei, eu peguei Eu matou a cara do gel Aqui, 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 estou comigo Você está aí, está aí Estou muito vivo Não, você tem cara na montana, não tem mats Também não tenho Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Parece que te ajuda Estou indo, estou indo Não tem mats Mano, estou indo, como você? Estou acertado, estou acertado Estou acertado Ok Ok Ai, eu vou morrer Eu tenho o que fazer Ok, estou com o seu rostiche O que está? Ah, não, 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 não Matei Tem que pelear logo, tem que pelear Tem como você, tem como você O que está a fazer? O que está a fazer? Pegue bem Tem que ir para o outro lado Vamos aqui Vamos aqui Não tem como ser Tem que ir e- Tem que ir Está aqui Finaliza isso aí Finaliza isso aí Não, precisa matar Está aqui, está aqui, está aqui Sim. Tem ganado o drop e pronto. Sim, bora, bora, bora. Afraid? Tem um trio. Não, não, não. Ah, trio, trio, trio. Ele também, ele também. O cara tá dropando no cas. Ok. O cara vai dropar ali. Ele tá dropando muito bem, bro. Principal. Ok. Todo trio dropou aqui. Ok, vou dar para aqui. Peguei, peguei, peguei uma doce. Peguei uma pistola e minis. Peguei esse meche, me dá um minis aí. Pega aqui. Fua. Obrigado. Ele tá na casa debaixo. Ali, ali. Nice. Tá na vida, tá na vida. Nice. Borracha ele. Ele tá ali. Vou atacar clones. Ok. O cara tá carregando a doce todos os dias. Espera. Minibox. Agora estou indo. Espera aí. Mafei. Matei, matei um. Matei outro. Nice. Carga. Okay. Kexirei. Ele está lutando. Não, 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 não. Os caras puxaram um raio enorme. Mas tem um árvore, ele não pode... Ah, tem cara aqui, cuidado. Ok. Eles ainda não retornam. Wtf, tem presnipo ele. Vai para o cober da árvore, chico. Yep, eles emparam. 33 na vida. Ah, não tem como pegar a raio. Não, 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 não. Preciso pegar a raio. Nada aqui. Tá aí, não tem que oferecer nada. Auto-pede, afunda tudo. Bugou, 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 bugou. Ah, não, não bugou, não bugou, não. Gente, faça isso, tipo, eu sei um. Ok, ok. Tem muito mais. Não pegamos a raio. Vamos fazer, tipo, a punta do play. Eu tenho o flash, junto. Pode usar, pode usar. Tá. Estou full mal quase, saindo. Vamos chegar full. Full play, não precisa... Tipo... Dá-me pedra, dá-me pedra aí. Pega. Atropella aqui a full, os dois. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Eu como sei, sei um. Sei um, buscar a minha voz, sei um. Matei, matei, matei. Estou indo, estou indo. Estou lutando. Lutei, lutei. Vamos chegar a- Lusa, toma 200, mano. One. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ok, ok, dá gel, dá gel, dá gel. Vem, 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 vem. Ok, ok, ok. Estou gelando. Eu tenho 4, chill. Eu tenho chill, sim? Si, eu tenho 3 fielder. Tome... Estou de flash, estou de flash. Estou chill. Toma, toma picante, toma picante Ok, ok, ok Peguei, peguei Tenho muito mais ainda, senhor Eu também, também Metal, metal, metal Ok, ok, ok Aqui na costa, na costa Tá tentando pular na box, chile Ele fugiu Tá indo com você Double rocket, tem que sair Chile Eles vão focar a gente O cara aqui Tá indo Estarei Matei Cuidado Estarei Estarei Estarei, estou indo como se Estarei, estou indo como se Tem como me de viver, não? Espera, espera, espera Olha, olha Estou indo, estou indo, estou indo Não, não pode, não pode Ok, ok, na ilse, está a poder Tengo cara aqui embaixo, chile 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 Ok Tá, tá, tá Tomei muito dano Tomei muito dano Tomei muito dano Você acha que sim Esse porra Nice Esse porra Boa, gente Jogou muito Facilito Mano Poderíamos ter ganhado esse partido Tomei muito dano 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 Tomei muito dano